Começando. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Jorge Moraes, professor do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, um dos coordenadores dessa atividade, o ciclo de palestras do ANUPEM. Hoje nós temos a honra, o prazer de receber o... Boa tarde a todos. Eu sou o Jorge Moraes, professor do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade. Opa, a gente tem um delay aí. Então, hoje nós vamos apresentar aqui o doutor Marcelo Ribeiro de Brito, professor associado do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai nos proferir a palestra O Museu Nacional Vive. O Museu Nacional passou por um incêndio terrível, horroroso, em setembro, se não me engano, de 2018. Os pesquisadores associados ao Museu Nacional estão em árduo trabalho de recuperação. Então, é uma tragédia histórica, não só museológica, arqueológica, palenteológica, mas também para a comunidade do entorno. Eu, em off, conversei com o Marcelo, aqui com os colegas que eu morei próximo, a Quinta da Boa Vista. Então, o Museu Nacional é uma referência para todos. O bairro é um bairro, muitas vezes, um bairro pobre, próximo à Mangueira. Então, a Quinta da Boa Vista é um grande parque, assim como tem o Central Park, os Estados Unidos, outros parques do Brasil. É um parque onde as pessoas se reúnem para viver na Quinta, conviver na Quinta. E o Museu Nacional é o centro histórico disso tudo. Então, o Marcelo vai falar para a gente um pouco de como estão os trabalhos de recuperação do acervo do Museu Nacional. E, para apresentar melhor o Marcelo, o doutor Marcelo Brito, eu convidei aqui o meu amigo Fábio Gidaro, professor do Instituto de Biodiversidade e Estabilidade, meu colega Nuno Pem, que irá apresentar melhor, né, academicamente, o doutor Marcelo. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fábio, obrigado por estar aqui também. Agradecemos ao professor Michael Micaroni por ter feito esse contato com o Marcelo, ter feito esse meio de campo aí. E, Fábio, passo a bola para você, para apresentar o Marcelo Brito para a gente. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Marcelo. É contigo, Fábio. Obrigado, Jorge. Boa tarde, pessoal. Na verdade, vou fazer uma apresentação bem breve aqui e agradecer novamente o Jorge e o Mike por terem feito, né, claro, o convite ao Marcelo aí para o nosso ciclo de palestra. Então, é uma alegria imensa, em vários sentidos, ter o Marcelo aqui participando do nosso ciclo, né, além do Marcelo ser um dos kitólogos mais renomados do país. Eu tenho a honra e o prazer e a alegria de conhecer o Marcelo como colega, como grande amigo, desde 97, 98, por aí, né, a gente fez o doutorado juntos. Então, o Marcelo é egresso da FRJ na graduação, né, o Marcelo também me corrija se eu falar alguma abobrinha, que eu não fiz cola nenhuma, eu estou fazendo de mim. E fez o seu mestrado também na FRJ, com peixes, com sistemática de peixes, né, e aí ele foi para a Universidade de São Paulo, Museu de Zoologia e Instituto de Biosciências da USP. E foi lá que a gente teve aí uma relação de amizade mais próxima aí de, como colegas aí, de laboratório sobre orientação do Mário de Pina, ao longo de muitos anos, né. Logo depois da finalização do seu doutorado, que acho que você defendeu em 2003, né, Marcelo, alguma coisa assim? Isso, isso. O Marcelo voltou para o Rio de Janeiro, no Museu Nacional e rapidamente foi contratado como curador da coleção de peixes do Museu Nacional e a posição que ele ocupa desde então. Então, o Marcelo é colega do FRJ também, né, além de ser um grande amigo, também é um colega profissional aqui, como professor do FRJ. E seguindo aí os passos do nosso ilustre Alípio, de Miranda Ribeiro aí, tocando a coleção de peixes do Museu Nacional, e que é uma das principais coleções de peixes do mundo e certamente está entre as principais do Brasil também, né. Então, só isso mesmo que eu queria falar. Marcelo, obrigado novamente. Por favor aí, fique à vontade com o seu tempo e estaremos juntos aí de volta no final da apresentação para conduzir as perguntas e algumas discussões aí que possam surgir. Então, muito obrigado novamente por todo mundo que está assistindo. Obrigado ao Jorge, ao Mike e ao Marcelo por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Fábio e Jorge. Bom, então, antes de começar a palestra propriamente dita, eu agradeço aos colegas do Nupen, principalmente o Mike fez o primeiro contato em poder falar aqui sobre esse assunto. O Fábio, como o Fábio mesmo colocou, eu conheço já de longa data, então é sempre uma satisfação poder participar, né, de coisas, né, em conjunto com o Nupen. E o Jorge também, né, a gente já ter trocado várias ideias nesses dias, né, uma vez que ele administra, né, toda essa parte, né, do círculo de palestras, né, e dando toda essa assistência e falando também, né, de parte, né, da sua vida, que foi ali naquela região, no entorno do, nos arredores do Museu Nacional, né, então isso é bem interessante. Agradeço pelo, pelo suporte, né, então, e pela, mais uma vez, pelo convite. O que eu, na verdade, né, quando o Mike entrou em contato comigo para falar sobre, assim, o que abordar no círculo e tudo mais, ele trouxe a ideia justamente de eu falar um pouco sobre o museu nessa etapa, após o incêndio de setembro de 2018, justamente porque eu sou, eu participo junto com outros, vários colegas, né, como voluntários, vamos assim dizer, do Núcleo de Resgate do Museu Nacional, que tem, né, assim, um núcleo mais fixo, que vocês vão ver ao longo aqui da palestra, de diversos colegas, entre técnico-administrativos e docentes, é que logo após o incêndio, né, se reuniram, né, e elaboraram uma série de ações para o resgate do acervo e tudo mais, e contam, naturalmente, né, com a participação dos diversos servidores do Museu Nacional nessas ações, nessas estratégias, né, então, eu desde, incêndio, como foi mencionado, o Correio em setembro, né, então, mais ou menos, desde o início de 2019, né, eu tenho auxiliado, principalmente, os colegas nessas ações, né. É interessante, que eu acho bem interessante a gente poder falar um pouco sobre isso, né, especialmente para prestar alguns esclarecimentos, e é bacana, assim, para certos detalhes do resgate, poder contar justamente, né, depois, se for do do interesse, né, do Nupem, ou de outras pessoas da plateia, que está, porventura, assistindo, talvez convidar mais adiante para a coordenação, fazer um convite, talvez a coordenação do núcleo de resgate, que pode detalhar, assim, né, com muito mais propriedade certos aspectos. O que eu vou apresentar, assim, eu vou dar uma contextualização da instituição, né, do que que ela é, o que que, de fato, o incêndio afetou, e várias coisas que, ações que foram tomadas desde então, de modo mais geral. E como isso também está acontecendo hoje, né, nessa situação, né, inusitada que é da pandemia de Covid-19 desde março desse ano. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, né, falar um pouquinho, então, do museu. Bom, eu usei esse título, Museu Nacional Vive, né, que foi justamente, né, o termo, o cunhado logo após o incêndio, mostrando, assim, que a instituição, né, apesar do ocorrido, da tragédia, ela é muito mais do que as atividades que aconteciam naquela edificação, né. De fato, assim, o que foi, lamentavelmente, destruído, né, é uma das, é a principal edificação do Museu Nacional, que é uma instituição muito mais ampla, né, se a gente pensa nas pessoas que fazem parte do Museu Nacional e também, né, nas diversas outras edificações que estão sob a arege do museu, como a gente vai ver aqui. Então, né, aqui, né, o icônico Palácio de São Cristóvão e a história do Palácio, ela se confunde muito com a do próprio Museu Nacional, né, como a maioria, né, se não todas as pessoas aqui, né, sabem, né, o Palácio de São Cristóvão, né, ele foi residência da família real quando da vinda de Dom João VI para cá em 1808, né, e naquele período ele foi realmente uma edificação que já existia e adequada para se tornar uma residência real. E assim permaneceu até 1892, quando logo após a proclamação da República em 1889, né, a edificação, o Palácio, ele foi destinado a abrigar, né, conforme o governo daquele período, a instituição Museu Nacional, que já existia desde 1818, né, só que em outra localidade, como a gente vai ver. Bom, em 2018, né, aqui associando as datas, então, 1818, 2018, foi quando o museu completou seus 200 anos e uma série de eventos e ações vieram de encontro a celebrar esses 200 anos, né, sendo justamente o Museu Nacional a primeira instituição científica com esse caráter no Brasil, então, nada mais natural, né, do que celebrar os seus 200 anos. Então, no período foi lançado, como vocês podem ver aqui, né, uma logomarca, né, que foi produzida pela Escola de Belas Artes da própria UFRJ, moedas comemorativas, né, elaboradas pela Casa da Moeda e um selo comemorativo elaborado pelos Correios, entre outras celebrações. Assim, aqui algumas coisas, assim, mais, em termos de objetos, como vocês podem ver. Naquele mesmo ano, né, o nome do museu, se tornou ainda mais conhecido porque, né, uma das agrimiações, a Imperatriz Leopoldinense, ela justamente teve, né, como o seu tema, o tema do seu samba e rezo daquele ano, o Museu Nacional. Então, isso trouxe, né, assim, ainda mais, né, vamos dizer assim, uma forma muito própria de se comemorar esses 200 anos da instituição. e, claro, o museu, ele é principalmente conhecido, assim, pela, pela maior parte da população pelas suas exposições, né, que estão abertas ao público, né, ainda que passando por períodos de eventuais restrições de acesso, né, ao longo da sua história, mas desde 1819. então, assim, um ano já depois da sua, da sua fundação, né, então, aqui, né, um panorama das exposições na primeira metade do século XX, né, quando o museu tinha completado seu primeiro centenário, né, e aqui, né, um vislumbre, né, das, das exposições já, é, do início desse século pra cá. Bom, e, nos 200 anos, né, justamente, né, foram lançadas, assim, diversas publicações, contando um pouco da história do museu, e também mostrando, assim, né, o museu em determinados quantitativos, né, então, foi publicado, justamente, um livro sobre os 200 anos, do museu, um pequeno livreto, né, no qual, né, nós temos um panorama, assim, bem geral do museu em números, né, esse, né, cabe aqui chamar a atenção que esse livreto, ele está disponível pra, pra quem quiser baixar na própria página do museu, conforme o endereço que eu, que eu coloquei aqui. Bom, e, assim, já, né, é, ao longo da sua história, né, o museu sempre teve uma função além da exposição, né, e uma dessas funções, justamente eram aquelas ligadas à educação, é, sendo que isso é algo que faz parte da sua missão. Hoje, embora o Museu Nacional, né, já na, na UFRJ, ele, ele não abrigue um curso de graduação, é muito grande, né, o número de, de pessoas que fazem estágios, né, para trabalhos de conclusão de curso de graduação de diversas universidades, né, incluindo a própria UFRJ e outras, né, assim como, é, diversas, é, programas de pós-graduação que estão abrigados no museu já desde o final dos anos 60, né, aqui, como vocês podem ver, nós temos seis programas, né, no chamado Instituto Senso, com cursos de mestrado e doutorado, né, e três programas chamados de especialização, que é a pós-graduação Lato Senso. Desses, né, os programas de antropologia social, é, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, eu mexer no meu cursor, né, de antropologia social, é, botânica, isologia, remetem ali ao final dos anos 60, início dos anos 70. Os demais, e incluindo também as pós-graduações Lato Senso, esses surgiram já a partir de, da virada do século. Bom, além disso, né, o museu tem diversos programas de, ações de extensão entre projetos, cursos, eventos, essa destacando, por exemplo, a interação com o ensino fundamental, através de iniciativas como Meninas com Ciência, que é capitaneado pelas colegas do Departamento de Geologia e Paleontologia, que já está na sua sexta edição, o Clube de Jovem Cientistas, né, que é uma ação educativa do museu, é, liderado pelo, pela, sua sessão de assistência ao ensino, e já está na sua segunda edição, e o Programa Jovem Naturalista, liderado, é, pelas colegas do Departamento de, de vertebrados, que contou com a sua primeira edição, no ano passado, né, aqui, os links de alguns desses programas, né, e aqui, uma, um organograma simplificado, né, vocês também podem verificar isso na própria página do Museu Nacional, de como a gente se, como a gente está organizado, como o Museu Nacional está estruturado, então, nós temos a congregação do Museu Nacional, né, que é o colegiado maior da instituição, a direção, subordinada a essa, o Conselho Departamental, e as direções, adjuntas de ensino e pesquisa, e administrativas, né, com esses vários componentes, as coleções do Museu Nacional, elas estão ligadas principalmente aos seus departamentos, como vocês podem ver aí, são seis departamentos em total, antropologia, botânica, entomologia, geologia e paleontologia, invertebrados e vertebrados, e também a sessões ligadas às atividades gerenciais, como, por exemplo, a sessão de memória e arquivo, a sessão de assistência ao ensino, a sessão de museologia, a biblioteca, dando um exemplo, assim, de que o Museu Nacional justamente é uma instituição que dispõe, que lida desde a sua origem com a salvaguarda de acervos. Contando um pouquinho da nossa história, né, agora, assim, para entender, né, como se forma esse, né, esse panorama que a gente encontra, né, nesses pouco mais de seus 200 anos, aquilo que eu falei no início, né, o museu é criado, é fundado em 1818 por Dom João VI, é, é, à época o nome era Museu Real, e foi estabelecido no Campo de Santana, ali na Praça da República. Para quem conhece, né, é muito próximo ali à estação central de, de metrô. É, eu gosto de contextualizar um pouco quando o museu foi fundado. E aqui a gente tem, né, uma proposta de, de períodos históricos dos museus na história da zoologia, de acordo com o Peter Whitehead, que foi um pesquisador do, do Museu de História Natural de Londres, né, e ele propõe seis períodos, né, e o museu, ele, o Museu Nacional, então, o Museu Real, ele é criado justamente no chamado período lineano, e é um período justamente de profusão de diversos museus, especialmente de museus de história natural a partir dos chamados gabinetes de curiosidade. Então, é nesse período, por exemplo, que nós temos a fundação do Museu Britânico na Inglaterra, do Museu Nacional de História Natural em Paris, na França, e justamente aqui que a gente vai encontrar, né, a fundação do Museu Nacional. Aqui, uma reprodução, né, do decreto de fundação do museu, né, e um breve trecho, de qual era a missão, a função do Museu Nacional conforme estabelecido por Dom João VI, né, propagar os conhecimentos das ciências naturais, né, do Brasil, encerrando milhares de, assim, em geral, milhares de objetos dignos da observação e exame, e que podem ser empregados em benefícios do comércio, da indústria, das artes, né, que ele, né, pretende favorecer com grandes riquezas, né, e assim se estabelece o Museu Real. Como falei, né, isso seguia justamente, né, uma linha de pensamento que sofria de algum tipo de profusão na Europa. e é interessante que já no seu estabelecimento, é, é, e aí já com seu primeiro diretor, que foi o Frei José da Costa Azevedo, o estabelecimento de uma espécie de um manual de instrução, né, para viajantes, coletores, baseado num manual semelhante que existia para o Museu de História Natural da França, no que diz respeito, assim, a orientações para se coletar material, né, como se preservar esse material, como mesmo deveria ser enviado para o Museu Real. Então, assim, o estabelecimento do museu é interessante, assim, ele já segue, né, assim, toda uma procura, né, se a gente pensa na época, toda uma padronização de modo, assim, a como organizar o material e como o material deve ser obtido, né, para a sua, naturalmente, fundação e crescimento. É. O seu terceiro diretor, que também foi freio, né, custódio Alves Serrão, ele estabelece, né, assim, cria o primeiro regimento do museu e aqui a gente já pode, ele divide a estrutura do museu em quatro sessões, das quais a gente pode traçar, né, justamente os atuais departamentos do Museu Nacional, como vocês podem ver. Bom, nesse período, né, o seu, agora a gente já está na metade do século XIX, o seu sexto diretor, que foi o Ladislau de Souza Melo Neto, foi um, ocupou-se de um período, assim, muito profícuo na história do museu. E é justamente, né, na gestão dele que é criado o Arquivos do Museu Nacional em 1876, né, sendo um dos primeiros periódicos, científicos, né, na área de história natural estabelecidos por aqui. E é interessante que no estabelecimento do Arquivos, o Museu Nacional já contava com membros correspondentes, com diversas pessoas que realizavam pesquisas e que eram já muito reconhecidas, como o próprio Charles Darwin, Charles Hart, Alfonso de Candoli, Joseph Dalton Hooker. E nesse mesmo período também foi criado o chamado cargo de naturalistas e agentes, que eram pessoas contratadas pelo Museu Nacional justamente para coletar e trabalhar em cima desse material que era da responsabilidade do Museu Nacional, o cargo de naturalista viajante justamente preconizava a pessoa percorrer grande parte do território nacional, não ficar restrito justamente onde o Museu estava estabelecido. Alguns dos naturalistas viajantes que são muito conhecidos, nós temos as figuras do Domingos Soares Ferreira Penha e do Emílio Gilde que depois se tornaram diretores do Museu Paraense. Ferreira Pena foi seu primeiro diretor e fundador e Emílio Gilde foi um importante pesquisador naquele museu, tanto que o museu posteriormente veio a receber seu nome, passando a se chamar Museu Paraense Emílio Gilde e Hermann Von Herin que se tornou o primeiro diretor do Museu Paulista do qual se deriva o Museu de Zoologia hoje ligado à Universidade de São Paulo. Além desse, a figura de Fritz Miller é muito importante por ser um dos primeiros pesquisadores a justamente publicar algo sobre a teoria da seleção natural de Darwin fora do continente europeu. no seu trabalho muito importante Firdarvin para Darwin escrito em 1864 que depois foi traduzido cinco anos depois para o inglês que é a versão da qual houve mais traduções que é o Fact and Arguments for Darwin. Ok? Bom, nesse período diversos eventos ocorreram que incrementaram muito o acervo do Museu Nacional. Um que a gente pode destacar foram as chamadas expedições no âmbito da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ou Amazonas conhecidas como as expedições da Comissão Rondon. Principalmente devido ao amplo contato do então coronel Cândido Mariano da Silva Rondon com o Museu Nacional e organizando junto a instituição numa série de expedições que, como eu falei, incrementaram muito o acervo. E aqui é interessante a gente notar que a instituição justamente passa por diversos períodos da nossa história. Ela começa enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal, passa ali a partir do período em que se torna um império independente e na passagem da monarquia à república que é o que nós vemos até hoje. Bom, o cargo de naturalista viajante que eu mencionei anteriormente, ele justamente nessa passagem da monarquia para a república ele foi cessado no Museu Nacional e retomado só a partir do final da década de 1910 e início da década de 1920. E uma das primeiras pessoas que veio após a retomada desse cargo para o Museu Nacional foi a naturalista Henriette Mathilde Marie Elizabeth Emiles Netlage conhecida mais pelos seus últimos nomes Emiles Netlage e que foi diretora do Museu Paraense Emílio Gueldi sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo na América Latina e que traz consigo uma grande bagagem de pesquisa tendo realizado trabalhos como por exemplo o catálogo de aves da Amazônia uma experiência de campo muito rica realizando uma travessia Xingu-Tapajós a pé no ano de 1909 e que veio a influenciar toda a comunidade de pessoas que estavam ali no Museu Nacional entre elas a bem conhecida Berta Maria Julia Lutz que também ingressou no museu bem no início da década de 1920 inicialmente em funções administrativas e depois assumindo funções de pesquisa na botânica e na herpetologia além claro de concomitantemente toda a sua atuação no movimento feminista do Brasil nesse período a década nesse período a gente vê justamente o quão o quanto de prestígio o museu contava então muitos pesquisadores de diversos locais do mundo vinham até o museu realizar trocas com as pessoas que estavam lá aqui ilustrando algumas dessas visitas de pessoas muito famosas como por exemplo Albert Einstein em 25 Marie Curie em 26 e Santos Dumont em 28 na década de 20 o diretor era Edgar Roquette Pinto e ele cria a sessão de assistência ao ensino em 1927 e alguns anos mais tarde em 33 a revista nacional de educação justamente a sessão de assistência ao ensino sendo o primeiro serviço dessa natureza num museu brasileiro de apoio de assistência a escolas justamente pontuando essa função do museu de educar desde da sua origem na passagem da década de 20 para a década de 30 nós temos o decreto de primeiro de dezembro de 1930 que justamente é é criado o chamado ministério da saúde da educação e saúde e diversas instituições ficam sob a sobre essa pasta entre eles né eu destaco alguns né a universidade do rio de janeiro é o instituto benjamim constam o colégio pedro segundo a biblioteca nacional a casa de rui barbosa e também o museu nacional então aqui nós temos assim a primeira antes né ele fazia parte do do ministério da indústria e comércio promulgado no seu ato de criação e aqui a gente tem um museu compartilhando com outras instituições é uma mesma tem todos dentro de uma mesma pasta ministerial já na década de 40 então né 16 anos depois disso é que o museu passa a ser incorporado a então universidade do brasil que depois passa a se chamar universidade federal do rio de janeiro né o frj e assim está desde então bom após esse período o museu continua muito atuante naquilo que ele já vinha realizando né ao longo da sua história até aí e na década de 60 ele realiza o primeiro congresso brasileiro de zoologia e ao final desse desse período são estabelecidos os programas de pós-graduação como vocês viram mais adiante né três programas de pós-graduação antropologia social botânica e zoologia né e assim o museu segue né se reestruturando dentro de uma instituição plenamente acadêmica que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro bom aqui agora a gente dá um salto para o fatídico 2 de setembro de 2018 com o incêndio do Museu Nacional é como eu falei né o incêndio ele afeta o seu a sua principal edificação né que é o o palácio de São Cristóvão né e aqui a gente volta ao nosso organograma simplificado né em vermelho em linhas gerais né estão assim as principais instâncias né as principais sessões secretarias é é instâncias como eu falei que foram afetados e ficavam no palácio né e foram afetados pelo incêndio né no caso dos programas de pós-graduação eu me refiro às suas secretarias quando a gente pensa em acervo a gente lida principalmente com a questão dos acervos dos departamentos é e dos seis departamentos é três deles né foram na verdade quatro deles foram fortemente atingidos antropologia entomologia geologia paleontologia e invertebrados né e dentro de alguns desses né algumas das suas coleções não foram afetadas pois estavam em outras edificações como eu vou mostrar a a seguir né bom aqui só para a gente situar um pouquinho espacialmente né como está onde onde está o Museu Nacional então assim toda essa área que vocês veem né com as arborizadas é a Quinta da Boa Vista que vai incluir né o Museu Nacional mais ou menos na sua região central né no bem no no alto da colina é um pouco mais abaixo a direita nós temos o Rio Zou o Jardim Zoológico é no entorno né no bairro de São Cristóvão vocês veem que é um bairro bastante populoso né nós temos o icônico estágio do Maracanã próximo ali na parte superior à direita e aqui né como eu falei o palácio foi afetado pelo incêndio mas essas edificações que vocês estão vendo né o anexo né aqui na parte inferior mais ou menos central e os prédios da biblioteca botânica vertebrados além de algumas coleções que estão assim cobertas pela pela copa das árvores estão nessa outra estão né naturalmente nessa outra região da quinta da Boa Vista que é o Horto do Museu Nacional e aqui cabe chamar atenção que esse projeto de novas edificações para abrigar acervos e outras atividades do Museu Nacional é um projeto que existe já praticamente desde a sua entrada para para a universidade quando o museu veio do campo de Santana para o palácio de São Cristóvão uma das principais razões para que motivou essa mudança foi justamente a questão de espaço né a edificação no campo de Santana até ali o final de 1818 até o final do século 19 já não era suficiente para abrigar o acervo que vinha num crescimento constante isso vem para o palácio de São Cristóvão em 1892 que é todo readequado para abrigar um museu de história natural então você muda uma edificação que é um palácio para abrigar um museu de história natural com uma série de limitações nesse sentido por ser uma edificação tombada então com uma série de restrições né pensando na sua preservação arquitetônica e tudo mais então tão logo o museu passou a abrigar o palácio de São Cristóvão uma série de iniciativas já foram capitaneadas vamos assim dizer justamente para que o palácio de São Cristóvão ficasse restrito a algumas poucas atividades mas principalmente a exposição então a primeira iniciativa nesse sentido foi justamente a criação do anexo o chamado prédio do anexo anexo de Miranda Ribeiro que foi feito na passagem da década de 40 para a década de 1950 e que já passou a abrigar alguns dos acervos que até então ficavam no palácio posteriormente outros acervos passaram a ocupar a área que eu justamente falei que é o orto do Museu Nacional ali onde vocês estão vendo a biblioteca o departamento de botânica e o departamento de vertebrados inicialmente a biblioteca foi o primeiro grande acervo que veio para essa área na Quinta da Boa Vista no final dos anos 80 e início dos anos 90 posteriormente o departamento de vertebrados na metade dos anos 90 e mais recentemente o departamento de botânica na primeira década agora do século 21 havia todo um planejamento para novas construções que abrigariam os outros departamentos e sessões que estavam no palácio no palácio infelizmente altos e baixos da política brasileira e uma série de outros trâmites atrasaram essas iniciativas o início dessa estratégia infelizmente aconteceu o incêndio antes que esses acervos fossem para locais mais apropriados logo após o incêndio e por grande esforço da direção o museu ele ganhou essa área adjacente à quinta da boa vista vindo aqui um pouquinho no slide anterior só para situar vocês seria essa área mais à direita do final aqui da biblioteca do fundo da biblioteca eu marquei aqui a biblioteca o departamento de botânica e o departamento de vertebrados para vocês se situarem espacialmente e essa área foi recentemente cedida no ano passado ao museu nacional graças a um grande esforço da comunidade do museu nacional da sua direção é uma área onde serão construídas novas tanto edificações provisórias para lidar com a questão de espaço que se que passou a afligir o museu com a o incêndio onde as pessoas que ficavam no palácio precisaram ser remanejadas para as áreas então disponíveis lá no anexo e no horto mas também será o destino de edificações permanentes da instituição bom falando um pouco do resgate do acervo do museu nacional como eu mencionei lá no início logo após o incêndio então uma semana depois foi instaurado o núcleo de resgate que é coordenado pela professora Cláudia Carvalho e pela doutora Luciana Carvalho do sobrenome elas não são parentes no estabelecimento de diversas iniciativas para lidar com a situação do incêndio no palácio a Cláudia ela foi a diretora que antecedeu o atual diretor que é o Alexander Kjellner então com isso eu tinha toda uma experiência com relação às áreas do palácio e no gerenciamento e tudo mais bom o núcleo ele basicamente ele estabelece um esquema de organização em que é feito uma avaliação de como os itens estão no palácio eles se encontram para a partir disso se realizar todo um esquema de triagem diagnóstico do material salvaguarda estabilização desse material e salvaguarda do mesmo então na sua primeira etapa ele conta justamente a formação do núcleo avaliação da situação e das necessidades do incêndio reunião com equipes da UFRJ e diversas instâncias externas que tem relação com o acervo como por exemplo IFAM o IBRAM Instituto Brasileiro de Museus a Unesco o ICOM o Conselho Internacional de Museus verificação de empresas para escoramento estabilizar estabilizar a edificação aquisição de material de contêineres para onde esse material deve ser destinado assim como equipamentos para essas atividades aqui um vislumbre geral da área onde foi estabelecido o material que inicialmente é resgatado naquela etapa naquela passo da triagem uma segunda etapa onde é feito o planejamento e definição dos procedimentos protocolos para as ações do resgate e alinhamento desse núcleo com as outras equipes da UFRJ como o escritório técnico tanto da UFRJ como do Museu Nacional a prefeitura universitária a polícia federal que então principalmente estava atuando na investigação das causas do incêndio e das empresas contratadas para estabilizar estabilizar a edificação além de uma reunião com todos os servidores que eram lotados no palácio na recuperação das informações sobre o que havia em cada local ou seja mapear os espaços então aqui nas fotos que vocês estão vendo o relato de diversos colegas junto a equipe de resgate fazendo assim rascunhos de como eles se lembravam das suas áreas aqui dando um panorama geral de modo que isso era trabalhado assim para que durante a atividade de resgate em que houve muitos desabamentos partes destruídas locais que eram conhecidos eram bem delimitados passaram a se tornar grandes sagões porque algumas paredes divisórias tudo isso foi consumido pelo incêndio saber o que poderia estar presente naquele local e considerando seus diversos pavimentos que o prédio era composto de três andares a terceira etapa resgate do acervo durante as atividades da empresa contratada para escoramento e retirada dos escombros resgate de acervo durante as atividades da Polícia Federal de acordo com os parâmetros que não viessem a atrapalhar as investigações isso foi uma fase logo no início do resgate uma quarta etapa de resgate e estabilização dos acervos preservados apesar do incêndio e desabamento e aqui houve uma série de situações um tanto quanto curiosas e inusitadas então às vezes era encontrado por exemplo material que dependendo da sua natureza havia muito pouco parte desse material destruída outros que as pessoas imaginam que seria foi rapidamente consumido como realmente material em álcool muitas vezes eram encontrados frascos de plástico com exemplares em álcool ultra bem preservados porque o que acontecia é que às vezes você tinha desabamentos que segundo os colegas que trabalham mais com essa história de escavação e tudo mais abafavam muitas vezes incêndios em determinadas partes e com isso o material acabava sendo preservado compensação algumas outras partes do museu atingiu temperaturas estimadas na ordem de até 800 graus por exemplo uma quinta etapa de tratamento laboratorial do acervo e definição do destino desse acervo recuperado todas essas fases elas se entremeiam porque até o momento a gente continua até porque teve etapas em que o contrato com a empresa ele ainda não tinha sido renovado essas etapas elas se entremeiam não são sequenciais ao longo desse tempo aqui algumas das ilustrações todas essas ilustrações que vocês estão vendo do acervo elas podem ser observadas publicamente na página do museu cerâmicas aqui principalmente material assim que a natureza desse material permite a sua preservação e aí com relação às atividades no museu após o incêndio após esse grande trauma é algo que as pessoas que trabalham no museu certamente vão carregar isso para suas vidas foi impressionante justamente o poder de resiliência da instituição justamente porque a instituição no ponto de vista não é tão somente os seus itens objetos e acervos mas também as pessoas que estão lá todas essas pessoas ao longo da sua história então já em setembro foi feito o festival Museu Nacional Vive expondo os acervos que não foram afetados pelo incêndio além de iniciativas em fazer promulgar o nome do museu algumas das nossas sessões como por exemplo sessão de atendimento ao ensino passou a ter atividades constantes rotineiras e periódicas na Quinta da Boa Vista em que se recebia o público próximo a ali a a área do palácio no perímetro que era permitido no Parque da Quinta da Boa Vista mostrando muito do acervo por exemplo da coleção didática que não foi afetada além de diversas outras informações ligadas a pesquisa e educação no Museu Nacional também naquele mesmo período diversos eventos que estavam programados eles foram realizados nenhum evento foi cancelado como por exemplo o quarto simpósio brasileiro de palio invertebrados a semana de egiptologia do Museu Nacional tudo isso naturalmente teve que ser realizado na área mais restrita do do orto e nesse mesmo período a Google disponibilizou uma série de tomadas da exposição como aquelas que vocês viram logo no início dessa apresentação na sua plataforma do Google Arts Arts and Culture e mais uma vez outras iniciativas foram sendo capitaneadas aqui por exemplo um acordo da Fulbright que permitiu que diversos estudantes como eu falei as iniciativas elas não foram só em torno de um ou outro parâmetro dos diversos parâmetros que compõem o museu então um acervo teve uma ênfase através do resgate com relação a pessoal diversas ações que mostram as pesquisas e outras atividades que são realizadas na instituição e com relação ao corpo dissente do Museu Nacional uma série de iniciativas também foram lideradas que permitissem que essas pessoas muitas delas perderam material de seus projetos de seus estudos pudessem redirecionar projetos ou é trabalhado de outra forma então aqui uma foto de quando foi celebrado o acordo entre o Museu Nacional e a Smithsonian na recepção de diversos estudantes naquela instituição além disso a instituição foi atrás de capitanear recursos para justamente a sua reestruturação retomada ali do Museu Nacional então através de muitos esforços e conversas com diversos lideranças parlamentares conseguiu-se aprovar isso vem sendo realizado desde então recursos para isso que cujos gastos na verdade não dependem só obviamente do da gerência da gestão do Museu Nacional alguns deles precisam de determinadas aspectos gerenciais da Universidade Federal da UFRJ onde nós estamos obrigados do próprio Ministério da Educação e eventualmente outras instituições de onde vieram de onde tem vindo essas verbas aqui mostrando mais algumas BNDES e desde então o museu ele tem feito diversas exposições com tanto o acervo que não foi afetado quanto novos itens que tem sido obtidos tanto através de doações quanto também através das próprias ações do corpo social do Museu Nacional então pouco depois do incêndio foi inaugurado a exposição quando nem tudo era gelo no Museu da Casa da Moeda do Brasil que é a sede original do Museu Nacional quando era o Museu Real ali no campo de Santana Arqueologia do Resgate no CCBB a primeira vila do Recôncavo da Guanabara na Caixa Cultural do Rio de Janeiro uma exposição em Brasília no Congresso Nacional sobre memórias e perspectivas do Museu Nacional os primeiros brasileiros no Arquivo Nacional e a mais recente ressurgindo no final de 2019 ressurgindo das ciências no Museu de Histonomia e Ciências Afins ali também em São Cristóvão em 2019 também foi lançado o documentário Resgate o link que eu deixei aqui para recomendo assistir é um curto de 36 minutos feito pela própria coordenação de comunicação da UFRJ eu sou suspeito mas é um documentário muito bonito vale a pena dar um panorama sobre tanto o aspecto do que está sendo feito no resgate quanto das impressões pessoais das pessoas envolvidas naquilo ali e ao final de 2019 pouco depois de um ano foi disponibilizado o balanço do que foi resgatado então todas essas informações elas estão acessíveis na própria página do museu com vários desses itens aqui a página e todos esses gerenciamentos desses contratos administrativos eles também podem ser acessados na página do museu se é um contrato que é administrado pelo UFRJ ele vai te remeter à página da PR6 e lá é possível todos esses itens que vocês estão vendo eles são hiperlinks em que você pode abrir o contrato onde é citado detalhadamente o que compreende aquele contrato qual o valor destinado tudo seguindo a transparência como deve ser de uma instituição pública algumas das verbas que o museu recebeu também são gerenciadas pela associação Amigos do Museu Nacional e isso também está disponível na página da própria associação assim como na UFRJ é possível ver o contrato o que ele estabelece quais os valores envolvidos e recentemente a quarentena restringiu muitas dessas ações devido ao isolamento social distanciamento e restrições de deslocamento mas nesse momento período o museu assim como outras instâncias da UFRJ tem trabalhado constantemente nas suas atividades recentemente foi publicado esse livro sobre os acervos do Museu Nacional disponível para download na página do museu e assim temos assim como nós temos participado de diversas lives como essa que vocês estão vendo e assim como diversos outros colegas na UFRJ todas elas estão gravadas e disponíveis também na página e assim infelizmente o incêndio do Museu Nacional ele não é algo isolado que tem acontecido que mostra algumas das notícias que aconteceram há 10 anos atrás com o incêndio do Butantan outra grande lástima para o nosso país e já naquele período uma série de alertas foram dados de outros locais que estavam correndo risco e que lamentavelmente vieram a sofrer sinistros dessa mesma natureza recentemente hoje o incêndio do Museu de História Natural ligado à Universidade Federal de Minas Gerais na época do incêndio do Butantan até houve alguma movimentação entre diversas pastas ministeriais como eu destaco aqui nessa reunião da Comissão Nacional de Biodiversidade em que seria gestado algum tipo de edital de recursos para a proteção de coleções mas as diversas mudanças isso infelizmente não foi adiante a não ser através de editais isolados por exemplo isso é algo que não acomete tão somente instituições públicas diversas instituições privadas não só no Brasil foram já cometidas desses problemas com a falta de cuidado com instituições de pesquisa não só aqui como em outros países e no Museu Nacional esse alerta já vinha desde da metade do século XX quando ainda antes de entrar na universidade justamente o Museu Nacional sofreu um incêndio ainda de pequena monta quando comparado ao que o atingiu em 2018 então isso foi em plena segunda guerra mundial e o incêndio no Museu Nacional também ocupou algumas páginas de diversos jornais naquele período e com uma promessa como eu destaco aqui no quadrinho vermelho de uma promessa do ministro da educação lembrem o Museu Nacional estava ligado ao recém criado Ministério da Educação e Saúde no sentido de iniciativas que viessem a salvaguardar uma instituição como o Museu Nacional e isso já era alertado pelo seu um dos seus primeiros diretores que eu já mostrei aqui que foi o Ladislau de Souza Mello Neto num relatório dele de 1870 investigações históricas e científicas sobre o Museu Imperial e Nacional do Rio de Janeiro e que em diversos trechos ele comenta justamente do do quanto o país ele padece justamente de iniciativas que desse a importância devida a a essas instituições então ele já critica até mesmo a ali na origem do museu a a iniciativa de Dom João VI e de ao invés de criar um prédio para abrigar um museu de história natural de acordo com o que se conhecia na época na sua origem o que foi feito foi uma adequação de uma de uma residência que pertencia a Pereira de Almeida depois se torna Barão de Ubar para abrigar se transformar no que seria um museu e o mesmo acaba acontecendo quando o museu passa a ocupar o Palácio de São Cristóvão bom é isso que eu tinha para falar por enquanto agradeço a atenção muito obrigado olá super parabéns Marcelo eu acho que em nome de todos os brasileiros te parabenizo e a todos os seus colegas envolvidos na recuperação do Museu Nacional como você falou é um trabalho de resiliência mesmo onde vocês estão resistindo a esse trágico incêndio que não só o aspecto como você colocou ali arqueológico museológico a Quinta da Boa Vista e o Museu Estratégico acho que o Rio de Janeiro nasce um pouco dali então de um lado é o Maracanã mas para frente é a Praça da Bandeira central do Brasil mas para trás você tem a Avenida Brasil o bairro de São Cristóvão o Vasco da Gama ali o Estado de São Januário quer dizer o impacto fora que eu sempre penso na questão social também do entorno as pessoas do bairro frequentam a Quinta e o Museu Nacional é a grande referência ali da Quinta então só tenho a parabenizar você pelo trabalho e a todos os colegas envolvidos na recuperação do museu acho que represento também de certa forma o pessoal ali da Mangueira da Barreira do Vasco do Pedregulho do Morro do Tuiti são pessoas que aos finais de semana os operários vão para a Quinta da Boa Vista e é um lugar de celebração ali das famílias como a gente conversou em off muitas vezes fui para ali e saber que tinha acontecido isso me deixou muito triste mas depois do acontecido fico muito feliz em saber que o Museu Nacional vive e tenho certeza que teremos uma recuperação em breve do que restou nesse trabalho de vocês eu tenho uma pergunta Marcelo em quanto tempo dentro do a recuperação do prédio o mais próximo do que era antes a gente teria visitação aberta ao público na verdade assim a direção do Museu Nacional tem junto na verdade toda a instituição tem trabalhado nisso a direção conforme uma série de declarações que tem sido veiculadas espera sim abrir a visitação mesmo que parcialmente até 2022 que é justamente quando a gente tem o bicentenário da independência 1822 seria uma embora algumas iniciativas já estão sendo esperadas e negociadas para tentar fazer isso só que justamente com a quarentena uma série de restrições visando a proteção das pessoas que estão trabalhando na instituição e também nos arredores e tudo mais tudo está acontecendo de forma mais restrita então é difícil prever justamente agora seguindo esse ritmo mas a ideia segundo a direção justamente em 2022 muito obrigado Marcelo pela sua resposta as perguntas eu vou plotar ela no rodapé da apresentação tu consegue ver aí tá vendo aí eu vou te pedir uma gentileza que você leia ela para quem não tiver vendo de repente só ouvindo passo a palavra ao Fábio e me retiro do estúdio Fábio suas considerações sobre belíssimo trabalho e ardo do Marcelo e colegas do Museu Nacional muito obrigado Marcelo eu que agradeço ah Jorge obrigado não desaparece não fica aí com a gente por favor mas Marcelo acho que você pode responder a pergunta do André super pertinente a pergunta dele claro precisa a gente continuar na verdade algumas perguntas assim como eu falei assim eu assim algumas é mais um ponto de vista do que uma resposta propriamente né como eu falei pessoas ligadas ao núcleo assim a coordenação do núcleo de resgate teriam uma propriedade para responder talvez algumas das dúvidas do público assim como a direção então assim algumas realmente que eu não souber né eu vou orientar no sentido de perguntar para esses canais sobre a questão o André pergunta assim possível se voluntariar para ajudar nesse trabalho de recuperação do Museu Nacional se for possível como faz inicialmente até o momento todo trabalho de resgate ele está sob a responsabilidade justamente do próprio museu então são servidoras e servidores que estão ali adiante mesmo estudantes não são não trabalham ali naquela área do resgate justamente porque tem toda uma questão do risco é uma área que mesmo tendo sendo estabilizada por aquela por empresas e tudo mais é uma área que justamente passou por um sinistro de grandes proporções aparentemente ela está estável mas assim você mexe ainda com áreas que levantam muita poeira não é uma área naturalmente salubre pelo contrário então os servidores servidores da da instituição né de acordo com as autorizações da da própria instituição e da universidade é que podem atuar nisso é embora a coordenação do núcleo de resgate esteja justamente trabalhando para que é se verifique né a possibilidade de trabalhos voluntários e também assim uma vez autorizado o que é possível fazer nesse trabalho porque né todo tipo de atividade justamente né às vezes pelo risco que ela representa ela pode ser feita sem um treinamento devido né então é mais nesse sentido por hora assim respondendo só pessoal da UFRJ ou então contratado por ela é é que é tem atuado está atuando no resgate legal obrigado Marcelo mas qualquer coisa assim tem eventualmente se colegas do resgate estiverem vendo a live eles podem me responder pelos meus contatos eu passo a resposta legal o Jorge colocou aqui o comentário do Chico né acho que não é uma pergunta né mas dentro do Fábio é o nosso coordenador do programa de um programa de pós-graduação quer dizer o Museu Nacional ele tem uma importância central na formação dos bons profissionais né ligada a área do museu e só o relato do nosso professor Francisco Esteves é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e daqui do Lupem do Instituto de Biologia aí eu decidi colocar aqui a gente tem outras perguntas eu vou só um minutinho aqui então a gente tem uma pergunta do Alessandro Gasparetto eu vou fazer a pergunta aqui sem um comentário anterior ele me me perdoe mas é qual o auxílio federal ao Museu Nacional do Rio de Janeiro o que o Museu Nacional está recebendo assim como eu falei muitos desses contratos eles são tem vindo via BNDES por exemplo e há negociações da direção com Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério da Educação mas de fato eu não sei dizer assim especificamente quais desses contratos estão em vigor nesse momento né todos os contratos que são gerenciados pelo UFRJ como eu falei eles a gente vocês podem acessar lá na página do Museu Nacional ali vai jogar para a página da PR2 ali tem bem detalhado né o que que é o que veio alguns desses contratos também por questões de limitação do museu né enquanto unidade acadêmica dentro do UFRJ ele não pode gerenciar ele conta principalmente com o apoio da Associação Amigos do Museu Nacional né que tem celebrado né convênios também com a UFRJ para o gerenciamento disso um deles é justamente esse contrato do BNDES também disponível lá na página da SAM que é a Associação de Amigos do Museu Nacional então Marcelo a gente tem a pergunta aqui do Marcelo Alves Ferreira o Marcelo Alves Ferreira né ele é ele é um amigo ele é pesquisador da Fiocruz né e mora bem próximo ao museu né ele me relatou com tristeza né que ele e a esposa choraram muito né por verem né aquele trágico incêndio da varanda de casa e aí eu estou colocando aqui também digamos uma introdução né de quem é o Marcelo também pesquisador da Fiocruz e vizinho morando ali próximo ao Quinta Dó como estão as obras de reestruturação do Palácio de São Cristóvão então na verdade é todo um encadeamento de ações né agora por conta da das restrições da quarentena né elas estão correndo num ritmo lento né mais lento do que o normal porque justamente né temos que respeitar né as normas de distanciamento social isolamento né não colocar em risco trabalhadores de empresas que né atuam ali nesse sentido e algumas delas dependem de liberação de outras áreas então por exemplo né como foi citado né o terreno que foi cedido ao Museu Nacional né ele depende de algumas obras ali naquela área justamente para algumas dos materiais que estão naquela naquela naquele espaço né nos arredores ali do palácio eles sejam deslocados para que determinadas obras de reestruturação se reiniciem né então é tudo assim uma um um encadeamento de coisas mas elas estão né e todas elas saem através de licitações e tudo mais então às vezes uma demora que ocorre é acho que isso que é interessante esclarecer não é por uma é é eventual falta de pessoal na instância pública não é isso é que na verdade isso depende de um processo licitatório né justamente de empresas que venham a se colocar né pra concorrer na na licitação né então isso aí depois que isso é feito você tem que investigar né toda aquela idoneidade da empresa tudo mais né pra 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 que isso seja feito então esses processos tornam a coisa mais lenta mas está está em em andamento não sei se eu respondi a pergunta dele se ainda tem algum perigo assim perigo aparentemente não assim é difícil afirmar isso uma vez que eu não sou engenheiro mas assim é desde o início foram feitas é todas as as obras de escoramento estabilidade do prédio né e uma e isso tem sido acompanha tem sido acompanhado pelo escritório técnico da universidade o etu né então todos os laudos na verdade eles têm sido acompanhados constantemente porque às vezes isso que me foi informado você tem a situação de estabilidade agora quando você começar a fazer a reestruturação a reestruturação muitas vezes aquele material ele passa a reagir de uma forma imprevista com um novo material que está sendo colocado então isso tem que ser constantemente avaliado né é como está a estabilidade em face daquela nova é é reforma reestruturação então esse então assim se ele me perguntasse se existe perigo de desabamento é de alguma parte do palácio segundo que foi informado nesse momento não mas é algo que tem que ser é toda a todo momento né guardado as devidas proporções avaliado né por pessoal competente para isso mas isso tem estado muito a direção né na verdade instituição muito atenta a isso nosso querido Michael Micaroni parabéns pela palestra existem ações em curso para proteger os acervos que não foram impactados pelo incêndio então segue a mesma coisa do processo de encadeamento é as novas edificações lá no terreno como eu falei segundo também tem sido informado né é que é tanto inicialmente instalações temporárias para abrigar colegas que ficavam no palácio e estão temporariamente compartilhando outros espaços na área que nas áreas que não foram afetadas vão para esse local assim como a administração assim como outras partes outras edificações do outro do horto que vão sofrer reformas uma delas né a biblioteca do 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 Zona Nacional é tem sido feito toda uma construção de instalações né de acordo com né escritórios estabelecidos pelo corpo de bombeiros para a proteção dos acervos de pessoal e isso também são coisas que tornam a a própria o próprio andamento da obra mais mais lento né a gente deve lembrar né que por exemplo né lamentavelmente né no ano passado houve o incêndio nas instalações né provisórias do do Flamengo né que infelizmente a cometer né assim é resultou né em vítimas e agora as instalações né de prédios de construções provisórias elas têm toda uma exigência para que seja prova de fogo num eventual caso de um sinistro o fogo não não venha a se propagar então é feito com material especial que encarece e torna mais lento né isso isso tem sido feito né o museu também tem discutido né assim novas instalações permanentes né mas isso mais demorado naturalmente nesse nesse novo terreno né e aí pensado em como é é adequar os prédios que já existem porque às vezes a dificuldade maior é essa né você adequar né as instalações que já existem né as novas é realidades as novas exigências e ao que se sabe né sobre sobre é tecnologias de combate a incêndio nesses nesses locais então tudo isso né tem sido discutido e dentro do que é possível é considerando né é que uma certa escassez de de recursos nesse 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 momento tem sido feito né Fábio quer falar alguma coisa obrigado Jorge é na verdade eu estava refletindo aqui uma coisa que eu que eu pensei logo de início após o incêndio né é claro que mesmo a gente não estando no museu a gente que é ligado a coleções e qualquer pessoa na verdade minimamente é consciente da importância desses locais né que a gente dedica a vida pra manter a gente sofre aquele impacto muito forte muito grande uma tristeza muito grande né mas imediatamente surgiu pra mim isso que eu vejo claramente agora na sua apresentação que a necessidade de passar pra sociedade que o museu nacional ele é muito maior do que o palácio né é claro que a perda é inestimável e nesse contexto a palestra que você traz ela se encaixa muito bem nisso né porque qualquer entidade viva ela possui uma história né e essa história é densa ela é linda ela é grandiosa ela é fantástica ela é é um exemplo pro mundo a história do museu nacional né e não estou falando isso só por ser um uma coisa meio pedante eu realmente acho que é uma história fantástica né considerando todas as particularidades do Brasil né que não é um país economicamente estável de primeiro mundo que recebe investimentos facilmente então assim é grandioso a gente ver uma história tão bonita e é tem que ser ela tem que ser divulgada né ela tem que ser colocada pra fora porque ainda mais num cenário que a gente vive hoje em dia né com com crises econômicas e certos vieses dos governantes que a gente possui né a gente sabe que alguns aspectos aí da cultura ou muitos aspectos da cultura e da ciência tem sido deixados de lado nos últimos anos né então pode-se passar a impressão pra sociedade que um incêndio dessas proporções matou o museu nacional e pra você ter uma morte efetiva dada por um governante num momento inadequado na nossa história é fácil então cabe também a gente como sociedade manter o museu nacional vivo e mostrar que ele vive e que ele vai muito além do que do que é o palácio que infelizmente foi trágico a perda né tudo que foi com ele mas com certeza ele vai além disso então só eu só fiz essa contextualização pra colocar voltar um pouquinho na pergunta do André André Luiz Barbosa ali né ele comentou né eu achei legal ele perguntar sobre a se é possível se voluntariar você respondeu né mas eu queria que você talvez falasse um pouquinho mais sobre quais são as outras formas que você vê que a que você pensa que a sociedade poderia se envolver ou pra em todos os sentidos né como é que a sociedade como um todo pode ajudar o museu nacional pode manter essa chama viva né a chama da vida do museu nacional acesa por mais 200 mil 2 mil anos o que você acha que a gente tem que fazer nós todos né nós como pesquisadores professores e a sociedade fora do nosso entorno também né e obrigado Marcelo de novo parabéns imagina é não sei se eu tenho uma resposta de concordo com o que você falou uma resposta assim muito direta pra isso porque ela eu sempre acho que isso naturalmente pra mim depende de uma usando um termo mais mais recente uma interação dialógica né então da parte do museu no sentido de se colocar mais a disposição na forma de que assim diversos pedaços digamos assim da sociedade consigam chegar no museu chegar no museu não fisicamente chegar no que é o museu né então por isso que eu coloquei assim muitas vezes aqui nessa palestra de propósitos ainda mais pensando que ela vai ficar gravada assim o site né porque muitas coisas às vezes você resolve simplesmente ali vendo como é antes de você às vezes né lançar mão de uma impressão que não é verdadeira mas nossa onde é que o dinheiro tá parando não sei o que isso tá tudo ali claro transparente o acervo não é segredo né não é algo que aparece talvez sei lá tão fácil quanto não sei nem dizer uma novela assim um personagem né na forma de como se dá esse acesso mais a informação tá ali então eu até eu cheguei a preparar o slide mas não coloquei né hoje o museu tá em diversas dessas redes sociais tá no Instagram tá no Facebook já há muito tempo as pessoas as pessoas que estão lá tem né diversas sessões departamentos né tem canais que procuram se comunicar com com as pessoas então tem esse lado né de como o museu se se apresenta a outra é a gente tentar é fazer o trabalho de formiguinha de é instar isso né então assim de repente vou olhar aqui uma página o que que tem de museus de história natural no Brasil né como é que a gente pode tem aqui o museu nacional nossa mas pegou fogo não você vê que tem um monte de coisa que que aconteceu que que tá lá né não 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 deixou de fazer não deixou de se manter porque justamente as instituições a mesma coisa da UFRJ né elas transcendem ali o que é a sua a sua instalação física né de uma maneira geral tanto que mesmo agora com todas essas restrições da 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 quarentena né ligadas à pandemia na verdade acho que as né o quadro funcional da universidade tem trabalhado mais do que assim presencialmente né não falta houve o festival há pouco né do conhecimento né foi né excelente o que eu pude ver né o museu nacional apresentou diversas coisas lá e outras instituições então é é esse contato mesmo né é é ao público se cabe deixar assim um recado é isso né é você procurar mais essa informação científica científica mesmo e procurar conversar isso no sentido de estimular pelo menos ver a quem tá próximo ali no seu pequeno círculo né de um modo geral a impressão que eu tenho é que essas pessoas vão ver que ainda mais hoje né o conhecimento ele é muito uma troca né e essas instituições diferente às vezes do que também era uma visão que talvez talvez com essas pessoas ficassem assim é é se sentindo às vezes intimidadas em enxergar é é é justamente troca né não é tão unicamente o detentor do conhecimento então é um lugar de um fórum é né então que a gente vê muito isso né nos festivais né quando fazemos lá na quinta da Boa Vista né antes da quarentena com o aniversário então era interessante coisas assim né toda uma experiência da sessão de peixes né a gente mostrava a parte da coleção e assim né pessoas que estavam ali né pra receber né querendo saber o que é aquilo e outras que justamente é isso aqui eu conheço porque no caso peixe né que pescava aí trocou uma ideia realmente tem uma informação que é que é inusitada e bom mas por que que você acha que é assim né então acho que essas coisas né que precisam ser mais trabalhadas por nós nós quanto sociedade né para dar importância instituições como museus universidades e né é a a instituições e pessoas que compõem essas instituições não uma pessoa em específico embora claro é natural a gente admirar né então no slide né mostrei várias pessoas né ali que que são inspiradoras mas elas não não estão sozinhas é isso não nem é de certa forma né da natureza né do modus operandi da ciência né assim a pessoa sozinha né acaba que muitas vezes não são citados né toda aquela equipe que é o que permite né o museu e outras instâncias ser o que eles são né instituições de excelência e que são instituições da sociedade não há parte delas que é o principal também não sei não com o feito Marcelo eu não esperava também uma resposta objetiva e direta e simples né de forma alguma isso é são questões muito complexas e apurei mesmo né acho que tem que ter essa percepção de que o museu nacional não apenas vive como o museu nacional somos nós né nós como sociedade é isso que a gente tem que ter né e essa predisposição nossa de aí tem esse lado nosso de servidores de professores universitários e os nossos tais também né de nos expormos a sociedade para que a sociedade venha para dentro e a gente tem que ter ter isso cada vez mais aberto né e construir de fato essa percepção aí que é essencial para manter as nossas instituições né ah não novamente muito obrigado a gente tem depois a gente pode dar uma olhada no chat não sei se você você viu ali é eu enrolei aqui e tem muitas muitos colegas nossos aí dando os parabéns eu não vou mais para as pessoas mas muita gente assistiu a palestra e com certeza vai ficar disponível o pessoal vai ver isso com mais com mais calma em outros momentos né e tem um recado aqui do Jorge que significa que ele está dizendo termina por favor o seminário e minha net caiu mas não quer dizer que eu tenho que terminar agora não é isso mas eu acho que a gente já deu mais ou menos uma hora e meia aqui né de apresentação incluindo a a conversa e não me apareceram mais perguntas na no chat do YouTube não sei os agradecimentos né então o que eu diria é obrigado novamente né e a não ser que você fique à vontade para dar um último recado também claro né senão eu acho que a gente pode terminar por aqui a nossa apresentação e de novo da minha parte como alguém que gosta muito do assunto óbvio né agradeço demais e da parte do Nupem claro que agradeço muito em nome da direção dos organizadores novamente agradeço ao Mike né por ter ter feito o convite e coordenado isso tudo junto com o Jorge também né que está fazendo um excelente trabalho né e é isso muito obrigado claro a todo mundo que está assistindo a gente né Marcelo acho que é com você então as palavras que vão com você engraçado bom eu agradeço mais uma vez o convite né é bom pegando até um pouco a resposta anterior eu acho que é iniciativas dessa natureza né que permitem né instituições de ciência se expor né e acho que o caminho é é esse mesmo né é assim a quem está assistindo vier assistir é recomendo né é passear na no nas páginas né no do 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 e também de outros museus vocês vão ver que tem muitas coisas bacanas né para ser descoberta né não só pensando na UFRJ né também nas outras unidades né tem coisas que vocês vão ver que às vezes é muito muito próximo né da gente é engraçado assim o Fábio comentou essa essa questão né como a gente faz com as pessoas eu lembro né o museu desde 46 né ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro muitas vezes às vezes no contato que a gente tem com pessoas que estão na UFRJ às vezes que entram para a UFRJ na graduação a pessoa não sabe né disso né é acho que em parte também é falha nossa de não ter isso muito né é de forma óbvia e evidente mas né às vezes uma hoje em dia né é mais fácil você buscar então ajuda ajuda muito e bom encerro com a frase e com a atitude que talvez seja clichê que o Museu Nacional vive perfeito é isso mesmo vamos manter ele vivo para sempre obrigado Marcelo obrigado novamente obrigado todo mundo que assistiu tá eu vou eu sinceramente não sei como é que eu paro isso a coisa que eu vejo é deixar o estúdio eu suponho que se nós deixamos o estúdio a sessão será finalizada acho que sim é então novamente Marcelo obrigado muito bom te ver e ter essa conversa quase pessoal aqui no no nosso na nossa em paralelo aqui obrigado novamente agradeço a plateia também pela paciência nada foi tudo muito bom tchau Marcelo tchau pessoal obrigado tchau 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 tchau